Uma dúvida que vem muito pra mim, Vinícius, por que que os preços oscilam tanto na bolsa? Por que que os preços mudam tanto, sobe e cai? Por que que uma ação, o preço dela... Por que cargas d'água, por exemplo, que acontece isso aqui com o preço de uma ação, sobe e daqui a pouco cai, parece um eletrocardiograma, essa loucura toda? Vamos colocar uma ação, vou colocar aqui na ação do Itaú, ó. Por que que a ação do Itaú sobe e cai, sobe de novo e cai e sobe? Por que que fica essa dança, essa volatilidade, essa mudança de preços muito grande? Isso acontece com todos os investimentos, tá? O que que rege o preço de qualquer coisa no planeta? É sempre a mesma coisa. Uma lei, uma lei universal, a lei da oferta e procura, ou lei da oferta e demanda. O que que significa essa lei da oferta e demanda? Imagina o seguinte, imagina que você tá num prédio e você tem um apartamento. O seu apartamento é a cobertura do prédio, só tem uma cobertura, tá? E aí você tá querendo vender essa cobertura, tá? E aí o que que acontece? Existem 10 pessoas querendo comprar a sua cobertura que tá à venda. Se tem 10 pessoas querendo comprar e tem uma peça à venda, tem um apartamento à venda, o que que vai acontecer com o preço desse apartamento naturalmente? Naturalmente o preço desse apartamento vai subir. Quando a procura é muito alta, o preço vai subindo. Quando acontece o contrário, o preço cai. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que tem 10 apartamentos à venda em um prédio, todos iguais, no mesmo andar, com a mesma vista, tudo igual, tem duas pessoas querendo comprar. O que que vai acontecer com o preço dos apartamentos? Vai cair o preço. Por quê? As duas pessoas vão começar a barganhar preço com os 10 que tem apartamentos naquele prédio. Isso é o que define o preço de qualquer coisa no planeta. E por que que os preços mudam tanto no curto prazo? Quando você fica olhando no intervalo de um dia, sobe e cai no mesmo dia. Quando você fica olhando no intervalo de dias, de semanas, por que que o preço muda tanto? Porque os investidores, eles investem com base em expectativas. O preço de algo, de algum investimento, de uma ação, por exemplo, nunca é o preço justo daquela ação. Por quê? Porque quando os investidores têm uma expectativa de que aquela ação vai subir, o que que eles fazem? É que nem rebanho, vai todos os carneirinhos, um atrás do outro. Ah, vamos comprar essa ação. E aí um monte de gente querendo comprar a mesma ação, faz o preço da ação subir. Aí é uma empresa do setor de minério de ferro, por exemplo. E aí surge uma notícia na mídia de que a China vai comprar menos minério de ferro durante o ano de 2021. Meu Deus! Essa empresa vai... A expectativa vira, ela muda. Essa empresa agora vai lucrar menos porque ela vai vender menos. Meu Deus do céu! Vão vender a ação. Aí vem todo mundo lá querendo vender a ação. Se todo mundo quer vender, tem pouca gente querendo comprar, o preço cai. Porque aí quem quer comprar começa a barganhar preço. Então, no curto prazo, é essa loucura. Absolutamente loucura total nos preços da Bolsa. É por isso que não faz sentido você pensar ou se questionar o que será que vai acontecer essa semana? O que será que vai acontecer semana que vem? O que será que vai acontecer mês que vem com a ação tal porque teve tal mudança? Isso não importa.